Música Quinta semana, trabalhador Sanulure Sinrua, Rússi Companhia Translogistic Service, acompanha Rússi Sindicato Trabalhador Libertação Nacional, Halogreve e Edifício Companhia Refere, também desconfia, viola trabalhador, sirene é direito. Eu também, salário tarde, estou agora, fulano todo o leão, a minha salário, 2021 dezembro, semana toda, será lá selo, selo semana ida e fulano era liuá, semana ruana e quinta liuá, mas será fulano selo, 2021 dezembro, fulano dezembro. Rússi, março, março, claro, mas estou agora, a minha salário, lá sim, estou agora, tendo a minha exigência, a minha exigência, a minha salário. Representante Sindicato Trabalhador explica, Rússi parte Sindicato, simuou na informação refere, Rússi Trabalhador, sirene, não consegue halou negociação, ou parte companhia, mais beto ou hin lorong, companhia, se dá o fulano fixo, ato halou pagamento, para trabalhador, sirene, salário. Eu consegui halou medeção, da lá, com a companhia Rássic. Agora, a companhia Rássic, depois, primeiro, a minha medeção, ela consegue responder, vai semana ruana, e é fulano, e é fulano, não é a companhia Rássic, não é a companhia Rássic, mas é problema estrutural da economia, e é a companhia Rássic. Então, vamos ler, quando há problema econômico, a companhia Rássic, minimizamos, o serviço para trabalhadores, depois, metade, e temos, no processo, não é tudo, não é tudo, não é possível, aconselho, a Dalarrat, e a fulano, não é a companhia Rássic, não é a companhia Rássic, para resolver, disputa laboral, mesmo que aconteça, da água. Há foi, em Hala Confirmação, José Rente, Companhia Translogistic Service, Hattete, Companhia Seidaukbele, Hala Pagamento para Trabalhador, Sira, também, e rendimento. A companhia Sintela Bela, trabalhador Sira Hatete, ação greve, se continua, banheir a companhia, se deu aqui a resposta, data fixa, a tucelo, se rende salário, durante fulano, e que para cobertura, GEMEN. 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 GEMEN.